Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e a sua professora de inglês passando por aqui hoje para te dar uma super dica de como se fala eu nasci. Para você que gosta de traduzir tudo ao pé da letra, olha, não vai dar muito certo. Então, memoriza aí a expressão, fica mais fácil para você dessa forma. Eu é I, nasci é was born. Essas duas palavras, was born, se reduz a expressão para o português nasci. Então, vamos lá. Você quer falar que você nasceu em São Paulo. I was born em São Paulo. Para falar o nome do local, é só falar in, que significa em, para indicar o local. Eu nasci em Salvador. I was born em Salvador. Eu nasci no Paraná. I was born em Paraná. Se você quiser falar o mês que você nasceu, você também vai usar in. Então, por exemplo, eu nasci em fevereiro. I was born in February. I was born in February. Eu nasci em dezembro. Outra dica de ouro para você é que, se você for falar quando você nasceu, indicando a data completa, mês e dia, você vai trocar o in pelo on. São aquelas regras gramaticais bem chatas, mas é isso aí. Então, eu nasci no dia 24 de abril. I was born on April 24th. Nesse caso, perceba que o mês vem antes da data. É uma regra do inglês. Então, é como se você falasse, eu nasci em abril 24. Mas, claro, quando você for traduzir, traduz como é coerente para o seu idioma. Eu nasci no dia 5 de fevereiro. Se você quiser entender mais sobre como falar data, eu vou deixar alguns links aqui abaixo. Porque em inglês, para falar data juntando o mês e o dia, você fala o mês primeiro e você usa os números ordinais, que indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro. É bem diferente do português. Mas, preste atenção, é o que eu sempre falo. Quando você for traduzir, você traduz como se fala no seu idioma. Tá bom? É isso aí. Então, a gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais.